Bom dia, bom dia Pessoal dormindo Tô falando baixo aqui Olha só como é que tá today Today, today Impecável, véi Impecável Motorzinho Um pouco descascado ali Mas tá valendo Apaixonado nessa moto, véi Também, né Mais de 37 mil km Rodados aí Em quase 3 anos É chão pra caralho É chão, véi Seguei, véi Inspirei no outro canal Chama Road Garage Recomendo pra vocês assistirem Muito foda Ah, graças a Deus troquei a capa de banco Troquei Troquei a capa de banco Que deu uma organizada Nesses detalhes aí E o motor ainda vou pintar, né, véi Vou pintar Daquele grau E hoje eu vou tá Passando aí pra vocês Um pouco do meu dia Vou tá fazendo uma viagem Viagem curta Mas eu vou tá saindo Do limite aqui do município Então não deixa de ser uma viagem Vou tá saindo de Abadiana Eu vou tá indo pra Alexânia Aí pra quem não é do Do lugar aqui É interessante ver Lugar massa É isso aí Vou colocar alguns flashes aí Da Da viagem Porque eu tô sem a câmera, né, véi Mas tá valendo O importante é eu tá relatando E tá postando no canal Dá uma atualizada no canal Então Segue que vamos Jazinho volta A próxima Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Viagem concluída, galera. Cheguei aqui a um dos meus destinos. BR-060. Sentido Brasília. Socorro direto. Cheguei aqui. Cheguei ao meu destino. Agora eu vou editar o vídeo. Estou falando mais perto. Porque... Por causa do microfone. Tirei esse capacete. Espera aí. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...